Convida, uma lore e uma morena Mas tem que mesher mais, mexer mais, mexer mais Vem, mexer mais, mexer mais Seguindo com a rocha e no dedo Show Que o dedo arranja ao vivo Deu uma bovida Uma loura e uma morena Bovida Uma loura e uma morena Só pra ver quem mede mais Quem mede mais Quem mede mais Só pra ver quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Bom, mexe morena Mexe morena Mexe morena Mexe morena Vai mexendo, vai Mexe morena Mexe morena Mexe morena Mexe morena Oh Seguindo com a rocha Música Odezenário Jovem Vivo Viva Show Música Música